Esse depurador esmaltado tá saindo quanto? Cinco parcelas de 120 reais, não existe coisa mais barata no mercado. E a fabricação própria aqui, Madique? Cinco anos de garantia. Aproveitando que se você também quiser de ilha, você quer de parede, eles fazem, qualquer projeto eles desenvolvem. Rua Barrânia. 314, pertinho da estação Jabaquara do metrô. Telefone. 5031-1773. Promoção acaba dia 25, então ligue agora e corra. Venha.